Vem pra cá, Oni, então. Pega o nome dele aí, tá ficando aqui. Tu viu que deu uma flickadinha ali? Eu vi muito rápido. Ele... Ele locou no Yuke, locou em mim com a mesma arma, evaporou e o Yuke rápido dando junto. Clipa aí, vê se tá... Eu não vi muito rápido, mas... Carlos, ele me deletou de PVSCH. Não, Oni, não.